Vai se eu tiver, vai se eu tiver Agora começou a dançar E você vai vir me lá atrás de me olhar Com coragem que você ia parar Nossa, nossa, assim você me mata Vai se eu tiver, vai, vai se eu tiver Vai, delícia, delícia, assim você me mata Vai se eu tiver, vai, vai se eu tiver Vai, 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 vai I hope youérique, hope you法 If I forget, hope, you´vere Eu tenho uma nova Brasileira, né? Vai, delícia, desse vídeo Não se eu tiver, vai Qual w�� é杭, alemão Porque os meus amores aqui conseguem E se você me dá um cara, me Deus, sim E eu te sei que se você me mata Eu te acho barato massa! Nossa! Assim você me mata! Aí eu te quero! Aí eu te quero! Felícia! Felícia! Mas você me mata! Aí eu te quero! Aí eu te quero! Aí eu te quero! O que é isso?